Fala amantes do cavalo, tudo bem com vocês? Praxedes do canal Rosscoach, mais uma vez aqui tentando ensinar um pouco, como sempre, aprendendo um monte com vocês a cada dia que passa. Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar no pé do cavalo corretamente quando você for casquear, quando você for limpar um casco. Casquear não, porque os casqueadores já sabem, mas as vezes o casqueador deixa alguma medicação, o veterinário deixa alguma medicação pra você botar, ou tem que limpar um casco, ou tem que aparar um casco. E você não sabe muito bem como pegar, tá certo? Então eu vou ensinar umas práticas simples que vai facilitar o seu dia a dia aí, no manejo do seu animal aí, pra mexer com os cascos deles, ok? Bom pessoal, e como eu sei que você que tá assistindo esse vídeo, faz parte da nossa comunidade gratuita Música do Cavalo, e se ainda você não fizer, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação do YouTube, deixa seu joinha, deixa seu like e deixa seu comentário que assim que eu puder responder, eu respondo, ok? Vamos lá! Bom pessoal, pra pegar geralmente a mão do cavalo, geralmente as pessoas fazem isso, né? É, pra pegar, é bom que você apoie essa mão aqui, ó, a mão, empurra um pouco o cavalo pra lá e você levanta, fica muito mais fácil, ok? Tá certo? Ó, empurrou o cavalo pra lá um pouquinho, ó, e pega a mão, tá certo? Quando você tira o cavalo, a tendência é ele levantar essa mão, quando você empurra o cavalo pra lá, ó, certo? E você levanta. Às vezes tem pessoas que vai pegar e fica tentando pegar, levantar e o cavalo com peso em cima não consegue. É somente você empurrar um pouco, ó, e levanta, tá certo? Pra pegar na mão do cavalo, pessoal, pra você ficar com as duas mãos livres, veja bem o que você vai fazer. Ó, pega por dentro, ok? Ó, coloca essa mão aqui, com essa mão, outra mão, você pega aqui, puxa e você junta os joelhos. Mas veja bem, tem muita gente, quando o cavalo é pequeno, que pra ficar com as mãos livres, quando o cavalo é pequeno, ele fica puxando o cavalo pra fora, fazendo isso. E isso dói aqui o joelho do cavalo. Quando você puxa pra fora, o joelho do cavalo dói, então o cavalo puxa a mão ou fica inquieto. Você precisa fazer isso. Ó, ao invés de você puxar pra fora, com o joelho pra fora, você coloca o joelho pra dentro, certo? E daí você descansa o joelho do cavalo, ok? E você pode trabalhar, fazer o que você quiser, limpar, fazer o que você quiser, tá certo? Mas lembrando, nunca puxa pra fora, sempre dobra o joelho pra dentro pra você trabalhar dessa forma, tá certo, pessoal? Uma outra coisa, se mesmo você empurrando, que tem cavalo, e quando a gente vai empurrar, o cavalo faz é piso. Então, ó, você dá uma leve beliscadinha com a unha, presta atenção, ó. Uma leve beliscadinha com a unha, ele já levanta, tá certo? Uma leve beliscadinha. Bom, agora vamos ver como a gente faz com o pé, certo? O pé, pessoal, é de suma importância que quando você for pegar o pé, você se proteja, ok? Como é que você faz isso? Presta atenção, ó. Você pega a cauda do cavalo, ó, certo? Ó, dobra ela aqui na mão. Com o seu antebraço, você apoia na coxa do cavalo, ok? Pra você poder descer pra pegar, certo? Pra você poder descer pra pegar, ó. Nunca vai direto lá embaixo, sempre faz isso, ó. Certo? Aqui, ó, se o cavalo te bater, te der coice, ok? Se o cavalo te der coice, você vai estar com o antebraço escorado, o coice não vai te pegar, ok? Faz isso, ó, ó. Levanta, quando o cavalo tiver sem oferecer nenhuma resistência, você entra, ok? Ó. Veja bem. Quando você estiver aqui, você precisa deixar o pé do cavalo o mais confortável possível. Se você puxar muito pra trás, o cavalo vai puxar de volta, tá vendo? Se você puxar muito, tem gente que puxa de muito, ó, o cavalo puxa de volta, tá vendo? Ele me puxando. Por isso, você só precisa deixar o pé dele levantado. Se você puxar muito pra ali, ó, ó, ele vai puxar de volta, tá vendo? Ó, ó, ele puxando de volta, tá vendo? Então, sempre que você levantar o pé do cavalo, você deixa o pé do cavalo nessa posição. Tá normal pra ele, tá certo? Se você puxar muito pra cá, ele vai puxar de volta, ó. Ó, tá vendo? Se você puxar muito pra cá, abrindo, você vai desequilibrar o cavalo, o cavalo vai cair. Então, você deixa o pé do cavalo aqui. Mais uma vez, ó, levantou, entrou, ok? Em vez de ficar com essa perna fora, é a mesma coisa que você vai usar. Que você vai usar o joelho, ó, juntou, pra você poder liberar as mãos, trabalhar, cortar, limpar o casco do cavalo, tá certo? E manter o cavalo equilibrado. Não puxa pra lá, não puxa pra cá, mantém a perna do cavalo equilibrada. Porque daí o cavalo fica equilibrado nessa perna aqui, e ele está aqui e não te puxa, tá certo? Não te puxa, ok? Tá certo, pessoal? Então, essa é a maneira mais correta de você trabalhar e segurar a perna do seu cavalo. E os potrinhos, quando você iniciar o casqueamento, que você estiver cortando ou corrigindo, nunca fica muito tempo com ele ali, com a perna em cima, porque ele cansa, ele pode se sacudir, pode não gostar daquele movimento, daquela posição, e aí fica difícil pra você. Então, nos potrinhos, procura fazer o mais rápido possível que você estiver fazendo no pé. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço muito forte e até o próximo. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário.